e além de que não pode esquecer de ficar rica e que tá totalmente proibido entrar o país pode fazer isso né então ela cobrava a pessoa por mês que ele ficasse comigo eu acho que eu acabo minha seriedade quando eu falei isso mas eu preciso te falar bom dia meus amores tudo bem com vocês se você não me conhece e a primeira vez que está aqui no canal me apresento meu nome é Lissandra sou cubana sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje meus amores para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu país cuba eu vou falar para vocês de coisas que são proibidas lá no meu país então meu amor fica aí até o final do vídeo não se esqueça de fazer seu like compartilhar muito e o mais importante se inscrever no canal vamos começar se você escolhe no meu país para visitar né essas são coisas que podem ajudar a você para vocês não cometerem nenhum erro gente nenhum erro gente gente porque como eu já falei para vocês tem um monte de vídeos a situação de um povo de Cuba é muito triste mas quando o estrangeiro vai lá é diferente o estrangeiro para o hotel o hotel tentou incluso nem a comida nem as coisas de primeira necessidade então é diferente porque se Cuba tem uma situação muito triste mas tem suas coisas lindas também sua praia né e o turista às vezes fica interessado em conhecer né primeiro que eu vou falar para vocês e eu já falei um monte de vezes aqui no canal é que Cuba a gente paga em moeda cubana mas tem uma tem as loja nem que você tem que comprar em dólares e em euros essa é a primeira coisa atualmente o dólar lá em Cuba está 250 pesos cubanos meu Deus olha e eu falo meu Deus porque quatro anos atrás quando eu morava o dólar em Cuba o dólar estava 24 24 pesos cubanos gente muita muita diferença também que existia a moeda seu ser a moeda seu ser era uma moeda equivalente ao dólar mas agora já não é seu ser não existe mais agora é o dólar mesmo segunda coisa meu amor que tá totalmente proibido lá no meu país Cuba e é falar de política sim lá em Cuba você tem que evitar falar qualquer coisa qualquer coisa de política tem que evitar esse tipo de fala sabe que você tem que ver como que você vai gravar na rua porque você tem que evitar gravar a polícia de lá não é permitido isso tem muitos youtubers lá no meu país Cuba e eles gravam o dia a dia de ele né então aí gravam as filas para comprar comida e vão gravando pela rua né então eles tem que evitar sabe gravar de repente a polícia sabe essas coisas porque gente você pode andar pela rua gravando então de momento sabe gravar a polícia e aí a polícia pode falar para você que que é como você tá fazendo com esse celular guarda celular aí pode causar um problema para você a quarta coisa meu amor que tá totalmente proibida e até eu fiquei chocada quando eu morava lá em Cuba que eu fiquei sabendo e é voar drones gente totalmente proibido lá no meu país e tem muitas pessoas que voam o drone na praia então eu sempre fico pensando gente eu jamais vi um drone lá em Cuba é a primeira coisa eu vi um drone pela primeira vez aqui no Brasil e sempre fiquei pensando meu Deus lá no meu país é proibido olha como eles que eles gravam assim normal sabe não acontece nada lá no meu país é proibido e deixa eu falar uma coisa para vocês uma vez eu fiquei muito assustada e eu lembro que era como cinco ou seis meses uma coisa assim de eu chegar aqui no Brasil gente tava voando voando um drone na frente da minha cara o drone veio aqui o drone vem aqui na minha cara eu lembro que era lá na praia né eu tava na no mole da Bahia Norte né o drone veio aqui na minha cara meu Deus eu fiquei tá nervosa gente eu fiquei fria sei lá não sei porquê mas eu fiquei muito nervosa porque agora essa essa dúvida sabe porque até eu fiquei pensando meu Deus eu eu tinha uma ideia que era proibido mas eu falei agora para uma amiga minha para ela me falasse bem e ela me falou que tem gente que entra o drone mas tem que encher muito documento sabe essas coisas por exemplo o estrangeiro que vai lá mas ela não sabe bem se dá para passar normal ou se tem alguma coisa você sabe é proibido é proibido mas ela fala que tem gente que entra com o drone né e tem que encher muito papel muita coisa muito complicado gente a quinta coisa meu amor que tá totalmente proibido é proibida e é portar armas de fogo se pelo amor aqui no Brasil eu conheço pessoas que tem tem permisso para portar armas de fogo mas lá no meu país não gente isso é totalmente proibido e eu fiquei sabendo que em outros países por exemplo Estados Unidos e outros países tem permisso algumas pessoas para isso coisa que aqui no Brasil existe lugares que você pode ir lá e fazer a prática com arma de fogo né lá em Cuba isso não existe o mais que existe lá em Cuba é tirar gente como que fala em português peles bom tirar peles fazer a prática com uma arma de peles só que eu não sei como falar isso em português vou deixar uma foto aqui para vocês verem o que que eu tô falando fazer essa coisa meu amor é que esses equipos aqui deixa eu mostrar para vocês deixa eu ver aqui esse aqui aqui gente ai meu Deus deixa eu virar a câmera aqui peraí olha essas equipes aqui lá em Cuba antigamente eles eram proibido gente proibido como você escuta olha e tinha um parecido a esse aí que era o roteador não sei se em português roteador mas vocês entendem que era só para jogar as pessoas do bairro né então aí elas jogavam uma coisa desse gente um jogo desse não sei porque meu marido joga aí vai um desse e todo mundo joga jogava 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 no bairro esse jogo pelo aparelho que o pessoal era a encarregada de fazer isso né então ela cobrava a pessoa por mês uma com uma quantidade de dinheiro não sei mais ou menos quanto que era o leite para ela agora morto peraí voltei voltei tô aqui gente o de fato e isso aí era proibido o aparelho eu não sei mais ou menos quanto que era a quantia que essa pessoa cobrava para as demais pessoas né por mês mas o aparelho tinha que ficar escondido e que tá totalmente proibido entrar para o país com qualquer um equipe sabe conexão satelital gente está proibido ao menos que você seja diplomático aí se pode uma curiosidade se você não sabia nem como estrangeiro Cuba não é um país muito peligroso por causa disso o que é proibido é cortar armas já falei né tem tem bairros mais mais tranquilos e tem bairros mais perigosos mas eu falo sentido geral para mim na minha opinião Cuba não é um país perigoso sabe você tem que ter tem que tomar cuidado você tem que tomar cuidado com a Câmara quando você vai pela rua com o celular né mas na minha opinião Cuba não é um país perigoso acontece acontecem coisa é claro que acontece coisa mas eu falo em sentido geral na minha opinião para mim não um país com muito perigo assim só problema maior de meu país é a economia e quando eu falo economia falou tudo falou tudo não tem remédio não tem comida tudo muito caro dólares isso assim que essa cubana aqui aqui dá um conselho para você se você turista e você vai lá em Cuba leva remédio leva remédio não tem não tem dá para qualquer um para qualquer um levar vitaminas leva antibióticos tudo tipo de remédio de remédio leva tenta ver se deixa passar remédio né que não sei como que é pelo aeroporto se eles deixam se não não sei como que é mas eu dou do do fundo do meu coração sabe esse conselho para você de verdade leva remédio e dá para qualquer um não tem que conhecer nenhuma pessoa vai lá entra na uma rua uma casa e vai pega é para você vocês entendem além de que não pode esquecer de levar remédio para você também fica a dica gente eu acho que vai acabar minha seriedade quando eu falei isso mas eu preciso de falar porque se você vai lá em Cuba você tem que lembrar disso desculpa lá no meu país Cuba não tem camisinha leva meu amor leva não esqueça a última coisa que eu falei esse vídeo meu amor é que lá em Cuba tem casas muitas casas para alugar gente por exemplo quando você vai lá em Cuba e paga uma casa para alugar né sai mais em conta muito mais barato olha não promoção é que eu como cubana dou um um conselho para vocês é muito mais econômico você alugar uma casa aqui lá no hotel sabe claro que às vezes nessas casas a mesma pessoa a dona guia você por exemplo olha a a praia de varadeiro fica aqui o o capitólio fica fica lá né ela guia você sabe então de novo de novo no ouvido no vídeo anterior na entrevista eu saí mexendo no ouvido de novo ai gente que loucura então é isso meus amores o aluguel de uma casa lá sai muito mais em conta que o hotel é claro que o hotel tem uma piscina tem uma praia perto né essas coisas mas eu sou uma uma dica para vocês então meus amores até aqui o vídeo de hoje espero que você tenha gostado muito se for assim não se esqueça de deixar seu like compartilha muito vídeo e o mais importante novo se inscreva no canal para não se perder nenhum vídeo né gente compartilha muito o vídeo compartilha é de graça né então compartilha beijo grande Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e até mais